Olá pessoal, aqui é a Márcia do canal Márcia Tapete. Aqui ó, continuação da montagem do tapete de catavento. Aqui eu já comecei pregando na base. Aí eu fiz uma costura aqui. Agora eu vou fazer uma costura aqui. Colocando o tapete na base. Gente, eu nunca consegui fazer um vídeo. Eu também faço devagar, né? Faço as coisas devagar aqui ó. Coloquei na base. Agora eu vou colocar as faixas. Vou utilizar essas custas tão menor e acumente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não quis acertar aqui a diferença não ó. A gente põe a faixa e... Aí tá. Vou colocar a faixa aqui ó. A diferença. Respeitando aqui ó. Gente, esse aqui é um tapete de malha. Esse aqui eu acho que é malha aquela moletim. Esse aqui é moletim e esse aqui é um tecido fininho. É... Estou fazendo um trabalho de... a gente vai lá. Aqui que o menininho trouxe pra mim, ajudar ele. E dá pra mostrar o brinquedo. Pronto Não é assim não Ah tá Assim Ah tá certo Agora vai brincar Ele ainda agradece Mãe Me ajuda aqui A gente ajuda ele Ou pega lá o que ele quer Aí fala Mãe, obrigada E ele aprendeu isso No canal no Youtube De um menino Que é uma menina Ela O nome dela é Maria Clara Ela Assim, através do canal dela Ele aprendeu Agradecer as pessoas Quando ajuda ele Quando Dá alguma coisa pra ele Ele agradece Eu falo Obrigada Ai, dá vontade de apertar E eu paro Às vezes pra assistir também O canal, né Da Maria Clara Tem o canal da Jéssica Eu não sei se elas são irmãs Ou é prima Acho que elas são prima Não sei Aí gente Voltando aqui no capete Esse aqui é moletinho Que é um tecido fininho Molinho Aí eu faço Esse trabalho aqui Ele é de petio A gente faz com Tem um colega aí no Youtube Que faz Várias, né Que faz com o tecido Plano Tecido Gorgurinho Novo Tecido Mais durinho, né Só que Eu não Eu não faço Por enquanto Porque eu não tenho E é Que fica caro Pra me encontrar, né E Aí eu pego E faço Assim Porque eu tô mostrando Que a gente pode fazer Um petio Com Esse tecido Mais molinho Não fica A mesma coisa Mas fica bonito Eu Eu acho Pra mim, né Pra mim Fica Mas eu amo O petio Eu acho Muito bonito Muito interessante Muito interessante Mas Aí eu tô mostrando Aqui Que a gente pode Fazer Com O tecido Que a gente tem A gente pode fazer A gente fica Na vontade De fazer O petio Mas aí Ah Não tem O tecido Por fim O que é o O que é o O que é o O que é o Vamos fazer Vamos fazer É O que é o que a gente tem Vamos aproveitar Vamos aproveitar Reapensar Pois a gente tem Esses tecidos Né Por que não Aventurar Em fazer Um petio É Né Né Ai, hoje aqui, onde eu moro, tá fresquinho, por enquanto, né? Não é só o que tá aqui. Quando é lá que meio-dia ele regar no olho, vai esquentar. É igual pra secar a roupa, hein? Seca a roupa, gosto de esquecer no sol. Eu lembro que a minha irmã usava muito aqueles shorts de cota preta. Cruzinha de cota preta. Ai, ela lavava, colocava no sol. E o arame era daqueles arameiros, não era cordinho, não. Era o arame curto, aquele de cerca. Aqueles litros. Aí, ela esquecia lá. Quando ia pegar a roupa, tava aquele queimado do arame. Quando... Quando era por dentro, assim, colocar do avesso. Até que queima a roupa, mas não faça do outro lado, tá? Mas, se colocar a roupa... No arame livre. Lá no sol. Não esquecer... Fica queimado mesmo, né? Fica em risco branco. Aqui, ó. Vocês nunca cortam assim, ó. Vocês viram primeiro. Aí, cortam. Tô mostrando aqui uma possibilidade de fazer um pé de ovo com os tecidos que vocês têm. Esse aqui já é um tecido mais plano, ó. Ele não estica. Ele... Eu não sei que tecido é esse. Ele é durinho. Sequinho, né? Não é molinho. Mas, eu tô aproveitando. Vamos aproveitando pra nós trabalhar. Não ficar com a mente. É focado só no apoio, não. A gente sempre renovar. Porque a gente tá atrapalhando. É bom, porque a mente da gente é uma coisa... Sei lá. Olha aí, ó. Tá vendo? Ele é plano, ó. E se a gente ficar sem... Sem trabalhar a mente da gente... Sei lá. Ele vai ficando estranho. A gente foca só numa coisa. Aquele tempo ali que a gente tá atrapalhando. Aí a gente vai e tenta trabalhar em outro ponto. Eu não sei se vocês é assim. Eu começo a fazer esse tapete aqui. Afaço alguns desses. Aí eu... Aí eu... Eu... Vai ter um enjôo, sabe? De trabalhar dessa forma. Aí eu vou lá pro fundo. Aí faço... Aí eu volto pra esse aqui de novo. Surge umas ideias. Aí... Aí volta. Aí às vezes... Às vezes é assim. Às vezes eu... Eu tô fazendo isso aqui, mas eu tô com vontade de fazer o tapete de outro jeito. E eu acho que essa aqui não vai dar. Essa aqui me dá mais nóis. Não me dá. Nada mais. O importante é o que eu utilizar tudo. Ah! Essa base aqui é... É brinco. Eu acho que eu não falei. As faixas que eu fiz. Então, eu não consigo cortar retinho, né? A tesoura. Aí, ó. Pra esse lado... Não tem faixa. Aí tem que tomar uma faixa. Vamos pegar os pedaços que sobraram. Põe direito, põe direito. Vamos ficar faltando. Vai ficar emendado? Vai. Vai. Não vai ficar feio. Aquele outro tapete que eu fiz. Ele ficou em metade. Ele tem uma faixa emendada lá. Mas... Aí, ó. Viu? Aqui não tem nada a ser na pontinha, não. Porque aqui já acabou. Aí, aqui, ó. A gente vem até aqui na pontinha. Do outro lado. Aí... Porque aqui, ó. Vamos costurar aqui. E vai fazer assim, ó. Aí já acabou. E vai fazer assim... Não é mesmo essa campanha. Eu vou trabalhar aqui mesmo. Todos os ditos nos ensinam algo. A primeira venda minha, de tapete, é o meu marido nosso, vamos colocar no carro, aí nós vamos dar uma volta aí, quer dizer, na casa do parente, parente, né, e aí oferece lá, vamos ver se eles compram, aí tá, nós fomos lá na casa da tia dele, nós conseguimos vender, eu consegui vender lá, eu consegui vender lá os 300 reais, se eu tivesse mais tapetinho, eu ia demais, demoraram em pagar mais caro, ok, ó, esse tecido aqui, não liga não, gente, esse tecido aqui, ele é fininho, ó, ó lá meu braço, ele é fininho, ele é um tecido que desfia, ele tem um pouquinho de elastro, mas é pouquinho mesmo, aí eu nem sei que lado que ele é, e aí eu vou colocar também, que o outro acabou, desse aqui acabou, esse aqui acabou também, só tem essa faixa, esse aqui também acabou, né, mas só tem preto, vamos ver o que eu faço, esse aqui vai seimar um pouquinho, ó, vamos ver aqui, vou fazer, cada papete é um desafio, e a gente pensa que vai dar e não dar, mas vai dar, nome de jeito que esse aqui é maior, nem eu deixando pra colar, né, a faixa tá um pouco tortinha mais, e a gente dá um jeito, a gente costura aqui, elas ficam boas, não acredito? dá nem claro, bem, tá bom, e a gente costura, costurando, costurando rápido, a gente já não pode seguir a tortura do pano, né, batido, tem que costurar rápido, pezinho de máquina, retrocesso no começo, aí, voltando nos papéis, dessa vez, eu não, eu vi que foi ano passado, no final do ano, não sei se o povo queria, pra dar de frente, pra dar de frente, pra dar de frente, mas, é, mas, eu vendi, graças a Deus, agora, esse começo de ano, as minhas só ficam falando que queria, mas não quis, teve uma que encomendou um papetinho, o tamanho da cama, a largura da cama, não, comprimento da cama, não quis, e ela tá ali, o pano tá ali, o pano, ó, meu Deus, o tapete tá ali, tem ele no canal aí, foi uma saga, pra mim, é, pra mim terminar aí, um papete de frufu, e ele, pensa no, no bichinho que ficou bonito, que, sim, grande, pesado, mas, sai, na hora, na hora, vai acontecer, na hora, sai, quero agradecer mais uma vez, a Deus, quero agradecer os inscritos, os novos inscritos que estão chegando no canal, agradeço quem está vendo os vídeos, eu pedi, para que vocês, deixem seu like, compartilhem, compartilhem o meu trabalho, deixem seu comentário, nem que seja um oi, vou lá responder, oi, sempre quando eu vejo trabalho com as colegas aí, ó, eu procuro, é, é, comentar alguma coisa, né, às vezes eu nem sei o que que eu vou falar, o que que eu vou comentar, mas eu, eu falo pelo menos um, no, né, no oi, tá lindo, é, cada trabalho bonito, já fico, já, planejando, quando, quando que eu vou fazer, as coisas que eu vou fazer, será que eu vou terminar isso também, eu vou fazer um papel final, talvez, claro, a gente já estava brigando no tempo, vocês sabem, né, toda vez que a gente tenta para fazer um tapete, fazer algo, é menino brigando, é cachorro latinho, né, é, é gente chamando, depois essas costuras aqui, ó, rebato todinho, rebato todinho, fica brilhado, não consigo deixar o tapete só na costura, não, não consigo deixar o tapete só na costura, não, ai, Deus, e aí e aí e aí E aí Ah, quero agradecer A Serli Acho que é Serli Por se inscrever no meu canal Todos aí Eu não vou lembrar do nome agora Se inscreveu no meu canal Se inscrever Comentou Os colegas que fazem tapete Agradeço a todos Cada um de vocês Que Deus venha abençoar E ajudar vocês Nessa Nessa caminhada E nos ajudar Aí gente, já sobrou dois pedacinhos Eu vou emervar e vou colocar aqui No próximo vídeo Eu vou Eu vou falar o nome O nome de quem comentou No meu canal Deixou o seu comentário Eu vou aqui Eu vou aqui Falar o nome De cada um, né E começar No meu canal Eu vim aqui Com a listinha Igual muitas aí Faz a listinha, né E agradece O que eu escrevi Também vou fazer E a vida que é de copiar Então Vou copiar Cada um Fazendo a sua parte Aí aqui Aí aqui O último Eu vou pôr preto Porque Só sobrou preto Esse aqui Não vai dar Sobrou só uma tira Aí ó Dá só duas tiras Eu precisava De mais duas, né Quase não dá Aí os pedacinhos Também que sobrou É muito pequeno Muito pequeno Aí eu vou Terminar com o preto Tá logo, né Gente, sabe que eu tô Eu tô amando Fazer isso Sabia que eu tô amando Tô gostando mesmo Fazendo café Te conversando aqui Tá Tô conversando só aqui Eu tô conversando Com as pessoas Que vão ver Ver depois, né Algum horário Em algum lugar Tô amando Assim como Tô amando Fazer o papinho Olha aí Eu quero fazer errado Quero importar Antes de virar Tô amando E aí Tá Tô se Tô amando Tô amando Tô amando E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, gente, ó. Esse aqui, esse tecido aqui já é o opfô. Ele é durinho, ó. Ele não tem lastão. Se tivesse um desse aqui, ia ser uma beleza, ó. Tanto é que é o meio ali, ó. Isso é maravilhoso. Ah, deixa eu falar pra vocês. Aqui, das minhas gambiarras aqui da Luzqui, eu colocava a máquina, essa página aqui, a tomada de um brocal. Um brocal, um velho, colocava tudo numa extensão. Você já entendeu o que é que deu, né? Tava, tava dando o cu. E... Desligando as tomadas. Tava dando o cu nas tomadas. E aí, tava desligando as tomadas de tomacado toda. Sabe o que que era? Não era extensão, né? A tomada ali, era o brocal. O brocal que eu falei, aquele negócio que põe a lâmpada, não tem? Ele, ele é assim, ele tem, ele tem a tomada e o brocalzinho, né? Aí, a gente coloca na tomada lá, ó. Na extensão. Aí, ele tava fechando o cu. Porque ele tinha separado, ele desmontou. E eu nem percebi. Aí, gente, ó. O tapete finalizado, né? Mas, tá muito longo o vídeo. Eu vou terminar por aqui, viu? Fique todo mundo na paz. Todo mundo com Deus. Curte, comente, compartilhe. É isso aí, gente. Vamos reacrovertar os nossos tapetes. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.